Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre a informação veiculada na mídia de que a Argentina pode estar negociando a compra de 5 aeronaves de patrulha Lockheed P3 Orion. Mas antes de iniciar este vídeo, quero convidar vocês para se inscreverem em nosso canal no YouTube, seguirem nosso canal no Dailymotion e seguirem também a nossa página no Facebook. Fiquem à vontade para interagir com o nosso conteúdo nestas plataformas, pois o seu apoio é muito importante, ajuda muito e nos dá condições para criarmos vídeos ainda melhores. Diversos veículos de mídia divulgaram recentemente que a Força Aérea Real norueguesa realizou no dia 30 de junho de 2023 a cerimônia oficial de desativação de suas aeronaves de patrulha Lockheed P3 Orion. A Noruega operava uma frota de seis aeronaves de patrulha marítima P3 Orion com alguns destes aviões atingindo a marca de 54 anos de serviço com as cores da bandeira daquele país. Operavam também duas outras aeronaves Falcon 20 ECM fabricadas na França e empregadas pelos noruegueses em missões de coleta de informações e guerra eletrônica. Os dois Falcon 20 ECM foram recebidos novos em dezembro de 1972 e foram oficialmente retirados de serviço em 30 de setembro de 2022. Portanto, foram operados pelos noruegueses durante quase 50 anos. Tanto as seis aeronaves de patrulha Lockheed P3 Orion quanto os dois jatos Falcon 20 ECM foram substituídas por cinco novas aeronaves de patrulha marítima e reconhecimento P8A Poseidon. Parte das missões de coleta de informações agora são feitas também pelos novos caças furtivos F-35 da Força Aérea Real Norueguesa. Por contarem com avançados sistemas eletrônicos, os novos Poseidon noruegueses podem operar com uma tripulação menor do que os antigos P3 Orion. Possuem também um maior alcance, maior capacidade para transporte de carga útil e maior eficiência na detecção e combate a possíveis ameaças. As informações que temos são de que o governo norueguês está de acordo com a venda para o governo da Argentina de quatro de seus P3 Orion aposentados. Algumas fontes afirmam que, apesar de já estarem voando há aproximadamente 54 anos, estes P3 passaram por programa de extensão de sua vida útil. Estão em boas condições operacionais, restando ainda em torno de 17 mil horas de voo para cada aeronave. Estas aeronaves, que serão utilizadas em missões de patrulhamento no Atlântico Sul, poderão ser transferidas aos argentinos por um valor de 67 milhões de dólares. Neste valor, está incluído um pacote com acessórios, peças de reposição, ferramentas e bancadas de testes. Os quatro P3 serão primeiramente enviados aos Estados Unidos e, em seguida, seguirão para a Argentina. Mas, em um relatório feito ao Congresso argentino, Agustin Rossi, chefe de gabinete daquele país, afirmou que as tratativas com o governo da Noruega para a compra dos aviões já estão bastante adiantadas. Parte da imprensa argentina afirma que um acordo já foi alcançado e que os noruegueses financiarão a compra. De acordo com a imprensa, os argentinos terão um prazo de três anos para quitar o negócio, pagando uma parcela a cada ano. Até o momento da edição deste vídeo, não tivemos nenhuma confirmação oficial sobre a concretização dessa transação. Bem, amigos, chegamos ao final de mais este nosso trabalho, confirmando aquele convite para você conferir nosso conteúdo no YouTube, no Dailymotion e no Facebook. E sintam-se à vontade para deixarem seus comentários e suas sugestões. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.